Quando nós vimos pela primeira vez o game Dragon Age The Fail Guard durante a Summer Game Fest desse ano, eu acho que foi quando isso aconteceu, eu já suspeitei, eu já olhei, eu vi aquela carinha dele, aquele personagem que tinha um chifre meio um cabelão, um negócio meio mega hair, uma coisa imprevisível. Olhando praquilo eu já suspeitava de que realmente a Lacrate era poderosa naquele ambiente. Agora, conforme as notícias vão se aproximando e conforme a gente vai mergulhando cada vez mais neste buraquinho, as surpresas não param de chegar. E a informação que eu te trago hoje já foi levantada por outros canais da Liga Nerdola, inclusive outros canais aqui do YouTube também, no geral, é uma notícia que já correu a plataforma. Vou destacar especificamente o vídeo da Central, porque o Lion e o White arrebentaram naquele vídeo, peguei até alguns prints, muito obrigado. O fato é que agora eles acharam uma excelente ideia inserir na criação de personagens do Dragon Age Fail Guard a opção de Top Surgery Scars. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que tá acontecendo? Comigo com o Barros após a vinheta. Olha o que esse canto chegou falando agora! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com o conectadinho de Barros que está prestes a falhar ao me responder rapidamente. Fala, galera, beleza? Fala, beleza? Tudo bem com vocês? É que ele respondeu rápido, então não tenho do que reclamar. A coisa aqui é muito mais séria e problemática do que parece. Eu preciso ler um artigo contigo diretamente do site Dead Park Place enquanto a gente vai tirando algumas conclusões, porque sim, é um negócio bem preocupante. Vem cá! A criação de personagens de Dragon Age the Fail Guard possui a opção de Top Surgery Scars. E aqui a gente vai ter que falar sobre isso já pra começar realmente de uma forma um pouco mais explícita. Trata-se daquela cicatriz que fica no corpo das mulheres biológicas quando elas decidem fazer a transição sexual e extirpar os próprios seios, ok? Basicamente, aquele corte que fica embaixo do seio. Acredito eu, nunca vi uma cirurgia dessa sendo feita, mas que seja por onde justamente o material orgânico é retirado, né? E aí você sabe tudo o que acontece, mas é aquela cicatrizinha que fica embaixo dos dois seios. É horrível falar disso no YouTube. Segue o texto. A BioWare permitiu que influenciadores, youtubers e sites de jogos mostrassem a criação de personagem dentro do jogo e a situação está ainda mais woke do que os primeiros relatórios sobre isso mostravam, pois o jogo inclui a opção de adicionar as cicatrizes cirúrgicas superiores. E aí eu já te expliquei justamente do que se trata, vou fazer de tudo pra não voltar aqui. Você entendeu, né? Em julho, foi revelado por Wesley Leblanc, da Game Informer, que já havia mostrado uma prévia da criação de personagem, que a inclusão e as diretrizes woke eram o núcleo deste game. Ele escreveu na época, aspas pra ele, No centro de tudo isso está a inclusão. A diretora do jogo Veil Guard, Corinne Bush, me disse isso para me guiar enquanto eu experimentava a criação de meu próprio personagem. Então perceba que isso é o relato de uma pessoa que já experimentou o jogo e enquanto ele estava criando o seu próprio bonequinho, essa diretora o guiava exaltando os aspectos inclusivos e DI do produto em si. Ele revelou que a criação permite aos jogadores se escolher entre quatro raças diferentes, sendo elfos, kunari, não sei se é assim que se pronuncia, humanos e anãos. Também permite uma visão mais detalhada de cada um e a capacidade de escolher pronomes como ela, dela, ele, dele e eles, deles, separadamente do gênero, selecionando diferentes tipos de corpos e muito mais. Mas fala, Satanás. Aí é anões ou é anões? E não se tratando de uma obra do Tolkien, eu sinceramente não faço ideia. Mas eu preferi usar anãos para manter o mundo de fantasia. Aquele raciocínio que a gente tem usado no Sena a Sena dos Lacro Anéis. Inclusive, se você está assistindo, o nosso Sena a Sena está muito legal. Se você não está participando destes vídeos, saiba que essa semana já vamos para o episódio 7. Então, acompanhe conosco. E ainda falando sobre essa questão de pronome, eu sei que eu já bati nessa tecla, mas eu vou ter que falar de novo, tá? Quando esse texto aqui vem traduzido os pronomes como ela, dela, ele, dele, eles, deles, é justamente porque nos Estados Unidos, presta atenção no que eu vou te falar, não existe pronome neutro igual no Brasil, ok? Lá as palavrinhas novas não emplacaram. Então, eles utilizam a estrutura gramática previamente estabelecida, ok? Sempre que alguém vier para a tua orelha, vier na tua cabeça e falar, ah, mas pronome neutro existe nos Estados Unidos também. É mentira. Lá eles usam palavras que já estão ali no idioma desde sempre. Desde sempre não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Não tem essa de tentar enfiar eludelo, né? Ilidile, variações tão horrorosas que nem aqui se decide qual seria a ideal a ser utilizada, tá bom? Então, cuidado aí, porque aqui, tudo que vem de lá pra cá, a tendência é piorar. O nosso eco atrasado da cultura woke americana conseguiu perturbar ainda mais o idioma porque aqui a gente fez questão de criar palavrinhas idiotas. Lá tentaram fazer, mas não emplacou. Eles continuaram usando they, them, que são a mesma coisa que eles, eles, elas, delas, deles, sacou? Então, é uma parada que já existe. Aqui é que realmente a babaquice foi pra um nível superior. Além disso, a criação de personagem também apresenta nudez total porque o jogo é um RPG adulto, segundo Bush. Que, a propósito, também é um homem biológico que se apresenta como uma mulher. Aparentemente, de acordo com eles, a nudez completa é necessária para escolher a roupa íntima do seu personagem. Então, vocês percebem que a diretora do jogo é uma mulher trans, certo? E ela valoriza muito essa questão da nudez no jogo porque, de acordo com o que eles viram aqui, é muito importante enxergar o priquito enquanto você tá... Que merda de situação, cara. Leblanc também revelou que agora você poderá finalmente pintar o cabelo com cores muito malucas, tóxicas e não tradicionais. Essa pessoa incrível concluiu revelando que existem quatro vozes à sua escolha sendo o inglês masculino, o inglês feminino, o americano masculino e o americano feminino. Ou seja, só tem um único idioma, tá? Porque agora também a Lacrate tá com essa moda de querer chamar o inglês de uma coisa e o americano de outra. É igual aqui no Brasil. A gente é sempre um eco atrasado do que acontece lá fora. Agora a gente não fala mais português brasileiro. De acordo com a Lacrate, um beijo, Márcio Rolinha, a gente fala brasileiro e não português brasileiro. Ai, que pessoal legal. Foi revelado por vários youtubers que a criação de personagem também inclui essa questão dos pronomes e permite que os jogadores selecionem entre homem, mulher e não binariê para gênero. Além, claro, da opção maravilhosa das cicatrizes de remoção de mamica. E eu até separei aqui agora pra você uns prints que eu quero te mostrar com relação a isso porque não é simplesmente uma das opções que você tem na hora da criação do personagem. Existe um botão especificamente pra isso. E eu peguei até um print da própria central que eu elogiei no começo do vídeo porque eles destacaram muito bem. Então veja, quando você tá criando o personagem você tem a opção de deixar on ou off a cicatriz ligada ou desligada porque, pelo visto, isso é uma parte muito importante, tá vendo aqui, ó? Personalidade do que compõe o seu personagem. E é, assim, é fundamental que nós ressaltemos aqui o fato de que nós estamos falando de um jogo de fantasia medieval. Você entende isso? Não é uma coisa futurística, não é uma coisa calcada na realidade, não é um jogo que buscaria trazer algum tipo de conexão com o cenário que nós estamos vivendo agora ou poderíamos viver em alguns anos. Trata-se de um jogo de fantasia medieval. Então é um game onde diversas outras soluções poderiam facilmente ser encontradas para que um personagem mudasse de sexo. Ah, solta uma magia nele, pega um encantamento, não sei o que, não sei o que lá. Mas não. Eles fazem questão de colocar a questão da cicatriz, da remoção da mamica. E você consegue entender que tem mais nuances aqui? Por exemplo, vou te mostrar outras características do jogo também em prints da central. Esse aqui, ó, é o tamanho máximo del pecho. O que é pecho, Barros? É peito, né? Exato. Então, assim, aquele ali é o tamanho máximo de um seio que você consegue colocar numa personagem feminina. Isso aqui, ó... Mano... Deixa eu rodar aqui. Pois não? Quando eu pesava 130 quilos, eu tinha mais peito que isso daí. Com certeza, muito mais macio. Esse aqui é o tamanho máximo do glúteo feminino. Tá vendo? Então, perceba, eles estão propositalmente removendo as características femininas dos personagens femininos numa tentativa de igualar tudo. Então, a ideia é remover o que é muito masculino do modelo másculo e vice-versa. Justamente pra chegar numa visão de que, ah, masculino e feminino são apenas interpretações sociais. Isso não existe. Eles querem ignorar a biologia básica justamente pra tentar passar uma narrativa que é a paradinha da ideologia de gênero que a gente tem visto nos últimos anos. Aí você também já deve estar cansado de ouvir esse papo. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar falando porque, sim, essa galera não perde uma oportunidade de enfiar a parada pra dentro de qualquer produto de mídia. E, no caso aqui, esse jogo. E, além de tudo isso, ainda há uma questão da... Puta, como é que eu vou dizer isso? Não é nem da normalização. É da glorificação do procedimento de transição sexual ou de transição social. Você percebe? Porque, normalmente, nesse tipo de criação de personagem... Agora, presta atenção no que eu tô te falando. As cicatrizes que a gente encontra pra colocar, tanto na personagem feminina quanto masculino, são cicatrizes que deixam o boneco mais da hora. Às vezes, com um visual mais intenso, mais radical. Olha que foda! Ele tem um corte por cima do nariz. Tem aquele corte de X no peito, que é um clássico, né? Algumas cicatrizes que a gente já tá acostumado em ver em personagens de anime e tal. E, no meio dessas coisas, eles incluem justamente essa questão da cirurgia de remoção. Porque você percebe que eles não estão tentando apenas normalizar. É uma tentativa de glorificar, de fazer com que quem jogue esse jogo veja isso como algo muito bonito. Algo belíssimo, né? Olha, o meu personagem vai ficar mais... Visivelmente mais interessante se eu adicionar isso. Percebe o que tá acontecendo aqui, não? É bastante claro que Dragon Age The Veil Guard é uma propaganda política e ideológica disfarçada de videogame. Pois seu objetivo principal não parece ser entreter os clientes ou proporcionar-lhes uma fuga da realidade para um mundo de fantasia ou qualquer tipo de diversão. Mas sim, doutriná-los com a mais porca ideologia de gênero. E aí a gente acaba recaindo justamente no que eu te disse. O cara compra um joguinho novo, ele tenta sair da realidade. O que ele encontra? Propaganda política. O jogo está claramente tentando normalizar essa ideologia, incluindo cicatrizes cirúrgicas de ponta, bem como todas as outras opções de personalização que permitem aos jogadores confundir e misturar qualquer limite existente entre o homem e mulher. É a tentativa forçada de remover o masculino e o feminino. A gente já viu isso acontecendo em outros jogos. Em outros jogos recentemente, a gente fez até um vídeo a respeito dos novos modelos do Pokémon GO. Eu não sei se a Duda vai encontrar essa thumb, mas se ela não encontrar, saiba que a gente já fez vídeo sobre isso. Porque sim, eles tentam aproximar cada vez mais o masculino e o feminino de algo neutro. Então removem-se as características para que esses limites, pelo menos no mundo digital, não existem. E o resultado é sempre negativo, porque quando você abre um jogo de videogame, normalmente você quer sair da realidade. Você não quer ver os problemas que estão acontecendo aqui, ainda mais no ambiente de fantasia medieval. Essa ideologia leva a comportamentos destrutivos do mundo real. De acordo com o arcebispo Alexander Sample, da Arquidiocese de Portland, existem explicações de como a adoção dos chamados pronomes preferidos são o primeiro passo no caminho para a destruição. E aqui a gente vai entrar numa explicação que consta nesse artigo, que é uma explicação um pouco mais religiosa, mas eu achei importante manter a leitura aqui, porque o arcebispo vai chamar atenção para algumas coisas interessantes ali. Vem cá. Aspas para o arcebispo. Para alguns, apoiar aspectos da transição social pode até parecer benigno, até mesmo humano, como usar os pronomes preferidos de alguém e afirmar ativamente seu gênero percebido. No entanto, embora bem intencionado, este tipo de endosso pode ajudar a orientar um jovem no caminho da medicalização desnecessária. E aqui a gente entra em um outro vídeo que eu já fiz nesse canal, que é justamente o caso da jovem que aparentemente sofria de disforia de gênero, mas com uma rápida remoção do acesso à internet, genialmente inserida por sua mãe, os sintomas foram desaparecendo. Ela foi morar com o pai. Se assistiu esse vídeo, esse vídeo tem um caso muito bacana, porque a própria pessoa contando, e conforme a gente já sabe, 90%, até mais do que isso, dos casos de disforia, costumam desaparecer após a puberdade, após o fim da adolescência, porque ali o corpo se estabiliza e lógico que esse, né, o bombardeio de hormônios tende a deixar a situação psicológica também um pouco melhor. Sua Excelência, o Arcebispo, continua. A transição social é muitas vezes o primeiro passo em direção aos hormônios e à cirurgia. Uma pesquisa de 2020 com jovens trans e não binárias descobriu que 64% dos entrevistados já estavam recebendo hormônios sexuais e desejavam fazê-lo. Pesquisadores dinamarqueses que usaram pela primeira vez bloqueadores de puberdade em crianças com disforia de gênero descobriram que a transição social aumentou e muito a probabilidade de a disforia persistir e resultar em medicalização. Então perceba, mais uma vez, todos os indícios apontam para o fato de quanto mais você medicar, quanto mais você enfiar química na criança que está apresentando algum tipo de sintoma, pior a situação tende a ficar. Aspas de novo para o Arcebispo, a transição social também pode incluir práticas como a amarração dos seios e a compressão genital, ambas as quais demonstraram ter efeitos adversos na saúde física, como torção testicular, barulho de dor, Barros, e redução da fertilidade nos homens, além de função pulmonar anormal e dor absurda nas costas das mulheres, observou o Arcebispo, continuando. Além disso, um estudo de 2020 também sobre os efeitos da transição social descobriu que as relações entre familiares e amigos é que melhoravam o funcionamento psicológico do indivíduo e não o estado da transição social. Então perceba que, de acordo com o que esse Arcebispo está falando, não estou dizendo que isso aqui é a mais absoluta verdade, mas é um ponto interessante. Na hora desse tipo de dúvida, desse tipo de questionamento, é muito mais importante a presença da família e dos amigos do que qualquer tipo de medicação. Este modo de criação de personagem no jogo não é o único exemplo dessa tentativa de normalizar o comportamento desordenado e perigoso. O diretor criativo do jogo, John Appler, confirmou anteriormente que todos os personagens companheiros do jogo também seriam pansexuais. Appler disse ao Game Rant, há uma diferença entre player sexual e pansexual. Todos os companheiros são canonicamente pansexuais. Diga, Satan. O pansexual é o cara que sente uma atração ao ouvir a jovem pan? E o player sexual? Que isso aqui eu não consegui traduzir. Ficou assim no texto, você me perdoe, tá? A diretora Bush fez comentários semelhantes ao IGN. Alex Stedman, do IGN, relatou. Bush insiste que todos eles são especificamente pansexuais, e isso pode transparecer no que você aprende sobre as suas histórias de fundo. Ela então explicou. Eles farão referência às suas experiências ou parceiros anteriores, e de fato, com quem se tornarão românticos. Ele continuou. Por exemplo, vimos Harding, que aparentemente é um personagem, um companion do jogo. Posso estar interpretando um personagem masculino hétero flertando com ela, mas opto por não buscar um romance. Ela pode ficar com Tash. Portanto, minha percepção, minha identidade não tem relação com a identidade deles, e isso transparece com muita força. E Lee ainda detalhou. Só nas últimas partes do jogo é que você realmente se compromete com o romance, e é aí que ele fica bem picante. Então você me perdoe toda essa jornada através do artigo sobre a criação de personagem do Dragon Age Failguard, sobre a opinião de um arcebispo aí no meio, que sinceramente não sei nem se deu muito certo a conexão, mas o artigo seguia dessa forma, porque é algo que a gente realmente precisa se preocupar, tá bom? Parece uma coisa de inclusão, parece apenas uma característica estética do jogo, mas você percebe que existe uma intenção política e que, de fato, se essa opção está lá e é dada a ela tanta relevância, talvez a motivação possa mesmo ser a pior possível, tá bom? Mas e aí, o que você acha dessa grande revelação de que o criador de personagens, né, o modo de criação, tem uma opção para cirurgias, cicatrizes cirúrgicas superiores? Eu preciso da sua opinião mais do que qualquer coisa, tá bom? Então, por enquanto, eu e o Barros vamos ficando por aqui, mas bastante pensativos. Barros, obrigado por mais um vídeo. Estou pensativo, estou pensando e pensarei juntos até o próximo episódio. Cara, e ainda tem youtuber de games que se recusa a admitir a existência da lacrate. Rapaziada, vocês não têm noção da falta que vocês fazem do lado de cá, combatendo esse tipo de besteira, justamente para que a gente possa tentar evitar, com mais efetividade, que esse tipo de besteirada continue acontecendo, porque sim, o resultado aqui vai ser negativo para todo mundo, para as poucas pessoas que vão ter coragem de comprar e jogar, e principalmente para os estúdios. Porque sim, mesmo com todo o dinheiro de marketing da EA, esse jogo não vai vender tão bem quanto ele poderia, e a meu ver, será um grande flop, tá bom? Clicou na curtida, deixou um comentário muito bacana. Hoje passamos o dia falando de games, amanhã tem outros assuntos, eu sei que estou devendo um vídeo de pinguim, vou pagar no domingo, que o assunto já passou, deixo para o domingão, que é um dia mais de boa, lá eu costumo acertar minhas dívidas, tá bom? Obrigado por tudo sempre, Estúdio Inglês. Com o método Beway do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida, tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha.